Item 5, processo R.T. 8.500, 25, 87, 2013, 2018. Ressarcimento dos custos pela prestação de serviços ancilares por usinas otorgadas à Companhia Energética de São Paulo. Diretor relator, Dr. Romeu D. Sérgio Fofino. Em 12 de novembro de 2012, a SESP solicitou o ressarcimento dos custos incorridos em algumas das suas centrais geradoras para a prestação de serviços ancilares, denominados Tema Especial de Proteção. O pedido encaminhado pela SESP se refere aos custos incorridos no período de janeiro de 2007 a setembro de 2010 para o HE JUPIA e de setembro de 2007 a abril de 2012 para o HE por primavera. Mediante a nota técnica de 22 de abril de 2013, a SRG analisou o assunto e concluiu que o valor passível de ser ressarcido a SESP via encargo de serviços de sistema é de R$ 191.547,00, referidos a março de 2013, relativos aos custos com o canal de comunicação para a prestação de serviços ancilares de SEP nas referidas usinas. Por fim, recomendou que o mencionado valor seja atualizado pelo IPCA até a data de publicação da resolução que vem autorizar o ressarcimento. A minuta de resolução autorizativa proposta foi cancelada pela Procuradoria. O relatório. Procurador. Aqui é a matéria sujeita à competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427. Aqui a discussão é predominantemente técnica, mas examinada pela SRG, por isso a Procuradoria fez uma análise sobre aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, a possibilidade de ressarcimento dos custos de operação e manutenção do SEP está disciplinada no artigo 8º da resolução 265-2003 e, parágrafo 4º, estabelece necessidade de auditoria e aprovação dos custos pela ANEL, além da exigência da celebração de contrato de prestação de serviços ancilares. Já o parágrafo 5º permite o ressarcimento dos custos incorridos com a implantação, operação e manutenção do SEP que tenha entrado em operação a partir de 1º de janeiro de 2006, mesmo que o CPSA, o contrato, tenha sido celebrado posteriormente a esta data. A SESP possui o contrato nº 04-2008, firmado com o ENES em 11 de novembro de 2008, com seu primeiro aditivo firmado em 27 de janeiro de 2010. Esse contrato regula a prestação de serviços, diversos serviços ancilares por várias usinas da SESP. Dentre estes, a prestação de serviços ancilares de SEP pelas usinas já mencionadas por Primavera e Jupiá. Na análise do ressarcimento, a área técnica se restringiu aos custos com o sistema de supervisão apresentados pela UHE Porto Primavera a partir de setembro de 2007 e para aqueles apresentados pela UHE Jupiá a partir de celebração do contrato, no caso novembro de 2008, uma vez que o SEP instalado na UHE Jupiá foi implantado anteriormente a 1º de janeiro de 2006. Os custos apresentados foram respaldados em dois contratos de prestação de serviços de comunicação, cujo objeto é a prestação de serviços de comunicação entre as centrais geradoras e determinadas subestações para atendimento do esquema de controle de segurança estabelecido pelo ONS. A área técnica conferiu todas as faturas encaminhadas pela empresa e seus valores foram corrigidos pelo índice de preço ao consumidor amplo IPCA desde a data base de dezembro, data do pagamento, desembolso, desculpa, data do pagamento, até o mês de março de 2013. Assim, considerando que a análise da SRG foi realizada com estreita observância da resolução de 2005-2003, merece ser acolhida a recomendação quanto ao montante a ser ressarcido a SESP, referente aos custos de operação e manutenção dos equipamentos necessários à prestação de serviços, ancillar de sistema especial de proteção realizado pela usina, Porto Primavera e JUPIAR, conforme discriminado a seguir. E aí, Porto Primavera, então, ser valor de R$ 118.399,00 e JUPIAR R$ 73.148,00, que totaliza R$ 191.547,00. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por aprovar a publicação da resolução autorizativa com o objetivo de autorizar o ressarcimento financeiro a SESP no valor de R$ 191.547,00, na forma que já foi explicitado no voto e aí está detalhado o valor. E também estabelecer que o ressarcimento deverá ser efetuado pela CCE, via encargo de serviços de sistema, em parcela única, no primeiro processo de contabilização e liquidação financeira a ser realizada após a publicação da resolução e que a CCE deverá atualizar o valor do ressarcimento pela variação do IPCA acumulado entre o mês de março de 2013, que é o valor de referência que está aqui, e a data da publicação dessa resolução que estamos apreciando. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmbico de Diretoria decidiu, por aprovar a publicação da resolução, com o objetivo de autorizar o ressarcimento financeiro a SESP, no valor de R$ 191.547,00, no termo do voto relator. Próximo item. Item 5. Tchau. Tchau.